O que a gente vai fazer? Eu vou botar o peixe do Pound. No Pound? Sim. Onde que é o Pound? De 30. Vamos lá então. Quantos peixes tem aí? Não sei, como 10. 10. 10? 10? 10. Você acertou. Então quem pega tudo ganha 100 dólares. 100 dólares? Sim, porque a gente tem que pagar 10. 10 dólares. Aqui? Aqui! Nem não, é aqui ó. Vamos lá. Eita, tem uma árvore aqui. É por isso que eu preciso de muita água porque tem muito peixe. O que a gente está fazendo? Espera, me dá isso. Fala. Me dá. Olha lá. Mostra ali. Está vendo isso? É um peixe. Qual o nome desse peixe? Todos, eu não sei. A gente vai mandar, mas eu não sei. Você come ele. Não tem muito peixe. É, é goldfish. É goldfish. É goldfish. Vamos soltar os peixinhos então? Sim, vamos. Vamos. Vamos, vamos. A gente não pode comer. Esqueceu? A água é salgada. É salgada? Essa é doce. Pode beber? Não. Vai, vamos soltar os peixinhos. Já acostumaram com a água fria já. Pode fazer? Vira o saco. Vira. Assim? Vira. Bota para baixo? Isso. Vira de cabeça para baixo. Tá. Vira. Pega embaixo do saco. Assim? Isso. Vira o saco de cabeça para baixo. A cabeça para baixo? Vira. Só virar. Pega embaixo do saco. Isso, neném. Será que eles gostaram? Olha lá. Muito legal. Vamos ver que amanhã a vez eu vou morrer. Não vai morrer não, neném. Não, esqueceu. A mãe está aqui embaixo. A mãe e o pai estão aqui embaixo. A mãe e o pai estão aqui embaixo.